Salve família, só pra lembrar vocês que agora as lives são pós-jogos dos jogos que a gente grava, tá bom? Esperamos vocês lá. E lembrando, clica no botão Seja Membro para conferir os benefícios, fechou? É nóis, tamo junto. Não diz ou não? Ih! Ah, meu Deus do céu, irmão! Não, não! Caraca, velho! Opa, na moral, o maluco saiu sozinho. Olha isso! Mano! Mano, não é possível, velho! Os caras não vão perdoar, não, filho! Não é possível que o maluco me perdesse igual contra o Palmeiras, irmão! O cara não vai perdoar, não, filho! Como é que você dá uma dessa, mano? Tá de sacanagem, cara! Porque essa é gente boa também. Oxi, o Palmeiras não foi ruim, não pôde a banana nesse campeão, não pôde a banana. Nossa! Nossa! Saca, você perdeu o quê, pô? Não pôde a banana, esse time não vai dar o problema, não! Mas tem esse cara aí, né? Não era, pô! Se não for com o cruzamento da área arrumada, né? Olha, mano! Ó, os caras caíram de novo, igual o do Corinthians lá, aquela crajinha do corpo idiota. Olha, mano! Que piadaíssima jogada, meu amigo! A sorte que os lugares... Não, o pior, Pabllo! O pior, Pabllo! O pior, Pabllo! Mas se ele cruza essa bola para também, dá pra não perder! É lógico, é só isso que o time sabe fazer! O cruzamento foi... O escanteio foi curto, Pabllo! E só foi um cara marcado dois jogadores, mano! Que inteligência, né, velho? Nossa, mano! Isso aí doido, velho! Pô, o Bragantino teve uns 25 minutos aí pra ter feito esse gol, não fez! Mas eu acho que é difícil, mas eu acho que só de segurar o 0 a 0 com o Palmeiras, tá bom, porque o Botafogo tá vindo bem. Mas o cara vai segurar o 0 a 0, não, filho! Era pra ter feito o gol, Pabllo! Não, os Palmeiras vão se cabrar comigo, mas eu tô falando agora sério, não é comendo! É só não ver que o Palmeiras ficar cruzando bola na área, irmão, porque o Pabllo tá dividindo o parado! Se marcar bem o cruzamento, dá pra segurar o Palmeiras no ar! O cruzamento de longe é bom, pô! Eu não sei! Era um jeito pra cruzar na área, aí era pra alguém ir lá, pra poder cruzar de volta! Cês vejam, o Roger Guedes, o Palmeiras não seria titular, irmão! Não, ele não sabe cabecear! Não, ele não sabe cabecear! Se você cortar pra dentro, chutar, você jogar a bola pra ela, cara, sai daqui, vai! Os caras, o Abelto! É pra cruzar na área! Os caras cabeceador, fazendo gol pra cara de cabeça, o cara fica querendo... Não, aquele gol que nós tomamos no segundo, irmão! Todo mundo sabia que o Roger Guedes ia chutar direto pro gol, por que que vai todo mundo para e dar o contra-ataque? Ninguém culpou ele! A gente que assiste o jogo sabe que ele é fominha, que ele ia chutar direto pro gol! Tão pegando o pé agora do Guedes, tá, feita! Só por causa do Guedes também, se não fosse, ninguém ia pegar o pé! É! Família, interrompendo o Rect rapidinho pra falar da nossa parceira, a Bet7K! Vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e o QR Code na tela pra facilitar ainda mais! Família, faça o cadastro pelo nosso link que você vai ter só benefício top, o Felipe vai listar agora! Fala aí, Felipe! Então, rapaziada, os benefícios, você que utilizar o nosso link vai ter 100% de bônus em cima do seu primeiro depósito, vai concorrer a 7K toda semana! E além disso, se você fizer o depósito mínimo de R$10, vai poder participar do nosso grupo de WhatsApp, exclusivo pra quem utiliza a Bet7K pelo nosso link! E além disso, vai concorrer a uma banca de R$100 na padaria! Então, não perca tempo, não fique de fora, vai de Bet7K! Lá tem as melhores odds do mercado, também tem vários esportes, tem futebol americano, tem NBA, tem NFL também, pra quem curte fazer uma apostinha! Então, não fique de fora, família, e vai de Bet7K, fechou? Valeu! Ah, e lembrando que também tem o Mainz e a Vieta, pra quem gosta de um cassino, beleza? Tem outros, muitos outros, no Felipe, tem completíssimo! E as melhores odds também, tá, família? Não perca tempo, link na descrição, vai de Bet7K, valeu Bet7! Valeu! Valeu! Boa, doleiro! Nossa, que sorte, velho! Não vou arrumar nada nesse tiverem aí, hoje! Que sorte, velho! Tá doido, cara! Aí, ó! Eu não falo nada, hein! O pessoal já sabe o que eu tô tentando ver! Lei do Waze aí, pio! Saiu no escanteio! Caraca! Mano, na moral, essa é a única lei que funciona no Brasil direito, tá ligado, velho? A lei do Waze é implacável, velho! Caraca, irmão! Deixa eu ver direitinho, ó! Não, tá me pedindo, tá me olhando, não! Mas o lateral ali também, mano, o cara ficou pregado, velho! O time é tão chuveirinho com tabela de cabeça, velho! Meu Deus do céu, velho! Ó, assistência do Gomes! Tá no meu cartão! Meu Deus, mano! Cara, isso não vai parar, irmão! É, velho! Mano, na moral, o lateral do Bragantino, ele viu que o Gomes tocou de cabelo e ficou pregado no chão, irmão! Ele ficou pregado no chão! Mano, pô! A bola passou rascou na cabeça dele, hein! Não, o lateral que deixou o Arthur passar sozinho! Capixaba também! A bola do Bomeu passou rascou no chão, ele pulou! Meu Deus do céu! O Bragantino, ele perdeu... Na moral, aquelas chances que o Bragantino perdeu no primeiro tempo também, mano! Meu Deus do céu, cara! Era pra estar 2x1 ali, ó! Se ele não tivesse perdido aquelas duas chances! Não vai, gente! Não vai, gente! Não vai, gente! Perdeu, tá no azar pro Palmeiras! Você fica dando escanteio pro Palmeiras, deixa a primeira toda bola na área e pediu pra tomar bomba, mano! E deu escanteio várias vezes! Não, não, né? Porque eu tenho... Na moral, esse rapão veio chutando de fora! E toda bola veio na linha de fundo, mano! O cara tem que tirar pra escanteio aí, não tem jeito! Abre, aprende! Abre, filho! Fala do capixaco! A gente não fazia isso, né, mano? Que merda, velho! Que golaze, mano! Nossa senhora! Eu nem entendi tanto que eu fiquei aqui, olha... É isso, Braga! Era pra estar ganhando esse jogo, mano! É muito bom o time do Bragantino, velho! Que golaço! Eu nem acreditei, mano! Tá tudo isso! Golaço, mano! Esse gol aí é digno do verdadeiro futebol, mano! Claro que você não tava meio antecipado, não! Tava! Tava muito adiantado! Mas é que isso foi aquela bola com a curva pra fora, mano! E ainda pra fora e de cima pra baixo, mano! Mas ele tava meio adiantado mesmo! Ele tava meio adiantado com a menção, assim... Começou no Bragantino! Dificilmente, né, mano? O Bragantino! Que golaço, mano! Não foi muito, mas eu acho que se ele tivesse mais papel pro gol, ele pegava! Mas essa bola aí é treta, que é essa curva meio pra fora! Ainda mais curva pra fora e de cima pra baixo, mano! Mas ele tava meio adiantado mesmo! Ele não valeu não, mas ele tava com o gol, mas... Pra trás! Já é o contrário do Cassio, né? Que não sai do... Aí! Foi! Ah, não! Não, 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 não! Não, não é possível, não! O artilheiro do time fez isso, velho! E ele ainda fez o passe muito cedo, mano! Olha lá, olha lá! Não, meu Deus do céu, não é possível isso! Meu Deus do céu, não, 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 não! Ele fez, ele fez! Isso é inacreditável! Isso é inacreditável! Cara, é impressionante essas coisas, velho! Ah, não, não! Agora eu tava tão tão tarde aí, ó! O Corinthians, isso não acontece, velho! Olha lá, ainda dá isso que eu dei! As ideias desse lance, cara! Aí vai falar que esse time aí é... É tipo brincadeira, velho! O Palmeiras marcou muito bem pro cara ter chutado pra fora! Aí nós fala que tem... Esse time tem sorte também, os caras ficam... Não, o... A bola foi pra fora por meio! Dois contra dois, filho! Se virar o jogo, fica seis contra dois! Vira o jogo! Ah, não, cara! Tá tão bom, mano, pra virar o jogo, velho! Muito bom! Pelo amor de Deus, mano! Final de jogo! O cara lhe perde um gol daquele na cara! Meu Deus do céu, mano! É, empatar tá bom! Botafogo ainda vai jogar no meio com gols reais! Acabou! É, rapaziada, empatezinho! O Bragantino mereceu a vitória hoje, vou ser sincero aqui, perdeu o gol, se não podia perder, mentira! Foi o jogo equilibrado, agora eu tô falando sério aqui, o jogo equilibrado, o Bragantino perdeu o chance, o Palmeiras também perdeu, o Palmeiras pressionou bem, mas não conseguiu chegar o gol e... Não, não, sem jogar mesmo! Não dá, aquele gol que o Bragantino perdeu no final é... É o mesmo do começo, não dá! Não é que não tem como, Marisa, não dá! O gol que o cara perdeu, eu vou ficar... O começo tá meio tempo! Vai lá ensinar esse jogo! Mas é isso, por exemplo! Eu não perco aquele gol, não! Eu ensinava mesmo! Deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, quem fizer esse anúncio do canal, clica no botão, seja membro aí embaixo, beijo benefício, se você gosta de apostas esportivas, eu vou deixar aí também, na descrição, no comentário fixado, o link da Bet7k, fechou? Valeu! Valeu, Jair! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!